Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Aplausos Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Aplausos Tchau, tchau. O que é isso? E aí Certo! O que é isso ? O que é isso ? Muito obrigado ! Não, não entendi ! A gente está terminando! A gente está terminando! Não está. Não está, não está, não está. A gente está terminando! O que é isso ? O que é isso ? A gente está terminando com o time. O que é isso ? Os lentes tem a ser que eu... O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. Não, 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 não.